Ricardo Nunes diz que próximos quatro anos serão os melhores da história de São Paulo. Prefeito venceu Guilherme Boulos do PSOL com um milhão de votos a mais e enalteceu Tarcísio de Freitas como líder maior. Guilherme Boulos diz que mentiras definiram eleição e celebra a dignidade da esquerda. Deputado entrou com a ação contra Tarcísio de Freitas após o governador afirmar sem provas que o PCC orientou o voto. Eleições no Uruguai terão o segundo turno entre aliado de José Mustica e governista. Yamandu Orsi da Frente Ampla obteve quarenta e três vírgula noventa e dois por cento dos votos contra vinte e seis vírgula setenta e oito por cento de Álvaro Delgado do Partido Nacional apoiado por Luiz Lacadipou. Primeiro ministro do Japão perde maioria legislativa em eleições antecipadas. PLD do governo conquistou apenas cento e noventa e um dos quatrocentos e cinquenta e seis assentos no parlamento e Shigeru Ishiba pode até renunciar ao cargo. Evo Morales sofre atentado a tiros na Bolívia e acusa governo Luiz Arce. Carro do ex-presidente foi cercado por atiradores em dois veículos que atingiram o motorista dele, mas não feriram o político e líder da oposição.